Salve, salve Castelano, beleza? Aqui é o Castela e tô dando início aí a mais uma promoção do canal e dessa vez eu fiz uma gameplay anterior aí e o que vocês vão ter que fazer é adivinhar aí o Enigma. O Enigma vai estar entre os 20 segundos do início da gameplay. Então vocês vão ter que adivinhar, vão deixar na resposta aí e o ganhador vai ganhar uma ASCAP, isso mesmo, uma ASCAP. Deixa eu pegar aqui, aqui para você que tem Xbox aí, Playstation, vai ser uma boa em gravar suas melhores partidas aí no seu console. Olha só, tá novinho, lacrado aí, só mandar pelo correio e também vou dar para vocês também o cabo HDMI, olha só, com entrada de áudio e vídeo, olha aí, e junto com a ASCAP também, né? O link da gameplay vai tá aí na descrição aí, vai aparecer agora. E então é o seguinte, galera, a pessoa quer acertar, vou dar só uma dica, hein? Vou dar uma dica, é... pode tá... esse nick e mail pode tá no vídeo ou no áudio. Ah, Castela, você vai responder, ah, Castela, é... esse áudio aí é de tatatal, você não... Castela, eu encontrei no vídeo, esse vídeo aí, esse pedacinho do vídeo aí, eu vi no seu onde, tá bem fácil, galera. E se tiver um só ganhador, melhor ainda, se tiver dois ganhadores, eu vou ter que fazer um sorteio, dois ou mais, né? Esse... essa promoção tá valendo a partir de hoje, 20 do 10 de 2014 e eu vou dar o término dela no 20 do 11 de 2014. Então tá valendo aí, valeu, boa sorte pra todos vocês, é apenas uma brincadeira pra diferenciar um pouco o conteúdo do canal e valeu, boa sorte, compartilha o vídeo e lembrando, viu? Essa promoção é válido para inscrito, então você que não é inscrito, se inscreva, que no dia da... que eu fizer o sorteio, enviar o presente, eu vou tá aí conferindo, tá? Então valeu e até a próxima. E aí